No último dia 2, aconteceu a 86ª edição do Oscar. Está por fora? Se preocupa não! O Entretendo preparou uma lista especial com os ganhadores das principais categorias. Confere aí! Cate Blanchett levou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Blue Jasmine, do diretor Woody Allen. No filme, ela interpretou uma socialite decadente e que é obrigada a viver no subúrbio. Essa é a segunda estatueta de Cate. A primeira foi Dee, atriz coadjuvante pelo filme O Aviador, lançado em 2004. A australiana começou sua carreira no teatro e logo fez alguns trabalhos na TV. Seu primeiro filme de destaque foi Elizabeth. Em 1998, ela concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse filme. Aliás, no mesmo ano em que Fernanda Montenegro concorreu pelo longa Central do Brasil. A partir daí, a atriz não parou mais. Cate participou de grandes produções como a trilogia Senhor dos Anéis, Babel e o curioso caso de Benjamin Button. Você escolheu os ganhadores, porque é o que você acha que você merece. E é por isso que você nunca vai ter uma vida melhor. Ela não importa você, ela é uma fone! Por favor, não liga aqui. Não acho que eu posso levar. Por alguma razão, minha Xanax não está caindo. Matthew McConaughey perdeu cerca de 18 quilos para dar vida a um personagem vítima da AIDS no filme Clube de Compras Dallas. Mas não foi em vão. Em sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator, Matthew levou a estatueta e os elogios da crítica e dos colegas de profissão. Aos 44 anos, ele vive um ótimo momento em sua carreira. O ator deixou de lado as comédias românticas para se dedicar a filmes e personagens mais complexos. No discurso de agradecimento, Matthew agradeceu a família e os colegas de elenco. Mr. Woodruff, what is going on? People are dying. You're nothing more than a common drug dealer. PJ Treon. Freaking homo. A ficção científica estrelada por Sandra Bullock. e George Clooney também levou a melhor em quase todas as categorias técnicas. Dr. Stone, Dr. Stone, Dr. Stone detach. Não! O mexicano Alfonso Cuarón ganhou o Oscar de melhor diretor pelo filme Gravidade. Essa é a primeira vez que um latino-americano é premiado pela academia. Alfonso Cuarón já havia concorrido ao Oscar de melhor roteiro original pelo filme E Sua Mãe Também em 2001 e por melhor roteiro adaptado com o longa Filhos da Esperança em 2006. Ah, Cuarón também dirigiu o terceiro filme da franquia Harry Potter. No seu discurso, o diretor agradeceu ao filho Jonas, que assina o filme com ele. Quem levou a estatueta na categoria Melhor Filme foi o longa 12 Anos de Escravidão. O filme é baseado na história real de Solomon Northwell, um homem livre que foi sequestrado e vendido como escravo. O diretor Steve McQueen já pensava em escrever um filme sobre escravidão quando sua esposa mostrou a ele a biografia de Northwell. Além de vencer na categoria de Melhor Filme nessa edição do Oscar, a produção foi premiada em outros grandes festivais, como o Independent Spirit Awards. O mestre trouxe você aqui para trabalhar. Se mais, eu vou te dar 100 roteiros. Eu sei o que eu gostaria de ser o objeto dos roteiros dos mestres. Não! Em seu próprio tempo, o bom dia vai gerar todos os roteiros. Eu vou te dar 100 roteiros. Eu vou te dar 100 roteiros. Eu vou te dar 100 roteiros até o tempo de liberdade. Se eu fosse um homem livre, eu não sou um homem livre. Eu vou te dar 100 roteiros. 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 Eu vou te dar 100 roteiros.